E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o dia que eu acertei 10 apostas seguidas no mercado asiático, beleza? E antes de eu começar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem o like, deixe o gostei, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar o vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então nesse vídeo de hoje aqui é muito mais do que somente mostrar quais foram as 10 apostas que eu cravei e como foi que eu cheguei a cravar essas 10 apostas seguidas, mas como também para que vocês tenham uma noção de longo prazo nas apostas, sobre as fases que o apostador acaba vivendo, né? Tanto as fases boas quanto as fases ruins, eu vou abrir aqui minha planilha para que eu possa demonstrar para vocês como vem sendo aqui os meus resultados nesse ano e aí é um vídeo muito maior do que somente 10 apostas que eu acabei cravando em seguida, né? A gente sabe que é muito difícil fazer isso, principalmente no mercado asiático, então existe uma diferença no mercado europeu, na abertura de mercado para o mercado asiático, onde você tem maiores limites, onde você tem odds mais justas e eu hoje sou um apostador que aposta somente no mercado asiático. Então eu tenho essa dificuldade para encontrar valor, diferentemente das pessoas que pegam odds bem desajustadas com limites baixos na abertura. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui a minha planilha, eu vou diminuir a tela, beleza? Para que eu possa aqui mostrar essa planilha. Essa planilha aqui na verdade é a planilha do grupo dos 4, a planilha do nosso, podemos chamar grupo VIP, a nossa consultoria que fazemos aqui no Telegram. Então você pode ver aqui que tem apostas ganhas, apostas perdidas, tem algumas sequências boas, tem algumas sequências ruins. Isso aqui faz parte da vida do apostador, apostador profissional, você não somente ganha e principalmente no mercado asiático. Então eu vou puxar aqui, por exemplo, eu tenho uma sequência aqui de 5 apostas, de 6 apostas ganhas em sequência, depois aqui mais outra sequência de 6 apostas ganhas, aqui 5, aqui 6. Então você pode ver que o mês de junho foi um mês muito bom, mas eu quero chegar aqui, depois no final do mês de junho e início de setembro foi um mês ruim, que eu acabei pegando uma sequência ruim. Mas o que você precisa focar é somente o longo prazo, a corrida do apostador é basicamente a seguida. A seguinte é ganha, ganha, ganha e um mês perde e no outro mês volta a ganhar de novo. Então o que vale é o longo prazo nas apostas. O longo prazo nada mais é do que isso, você ganhar e perder, mas você conseguir vencer as apostas depois de uma sequência, depois de uma boa quantidade de apostas feitas. Então eu vou puxar aqui, por exemplo, foi aqui no mês de setembro que eu bati essa sequência de 10 greens seguidos. E aí eu acabei fazendo algumas apostas ao vivo, acabei fazendo algumas apostas no dia dos jogos, acabei fazendo aqui algumas apostas no Campeonato Brasileiro Série A, na Série B, acabei fazendo uma aposta aqui na Copa Fares Lopes, no Paulista Série B, Paulista Sub-20, e aí acabou quebrando a sequência no Paulista Sub-20, no Mirassol contra Ituana. Quando eu entrei no Mirassol menos 0.5, esse jogo o Mirassol acabou não ganhando e acabei quebrando a sequência. Mas você pode notar que o mês ainda continuou sendo muito bom, né? O mês ainda continuou sendo muito bom, olha só a minha taxa de acertos nesse mês de setembro. Então foi um mês excelente, né? E como foi que eu cheguei até essas 10 apostas que eu acabei ganhando seguidamente? Foi identificando quais eram as competições que eu tinha uma melhor margem de acertos, quais eram as competições que eu tinha uma noção do que estava acontecendo, né? Que eu estudei a competição, então são competições que eu trabalho, eu não saia apostando em qualquer campeonato que eu vi pela frente, qualquer jogo que eu vi pela frente. Somente os jogos que estavam dentro do meu radar, somente os jogos que eu aposto profissionalmente na minha banca, na banca dos meus investidores. Então, acabei fazendo essas apostas aqui, todas elas no futebol brasileiro. Já tem um certo tempo aí que eu não aposto no futebol europeu, já tem um certo tempo que eu não aposto em outras competições. Então eu aposto somente no futebol brasileiro. Você pode ver que os mercados são sempre os handicaps asiáticos, então eu estou me tornando, eu estou me tornando, eu posso me chamar um especialista de handicap asiático. Eu sou um especialista, estou me tornando um especialista do futebol brasileiro. Cada dia que passa, eu tenho uma noção maior do que acontece em todas as competições do Brasil. A competição da série A é um pouco diferente da competição da série B, que é um pouco diferente da série C, que é um pouco diferente da série D. E aí existem todas essas particularidades que você, ao longo do tempo, vai entendendo como apostador. O brasileiro sub-20 é a primeira vez que eu aposto nesse ano do início ao fim praticamente da competição e eu tenho uma margem de acerto muito boa nessa competição. Então você precisa se tornar um especialista de fato naquilo que você faz para que você possa ter bons resultados. Beleza, galera? E isso eu consegui me tornando especialista tanto no handicap asiático quanto no futebol brasileiro, que são as competições ali que eu acabo apostando. E aí você pode notar que eu não aposto somente na série A, mas eu aproveito também as competições de base, as competições regionais. Todas essas competições menores eu consigo ter informações, até porque eu tenho scouts para que possam me ajudar com essas informações e eu possa apostar com mais tranquilidade. Beleza? Então você pode dizer, ah, a série B é muito complicada, ah, a Fares Lopes, o que é que eu conheço do torneio das Fares Lopes, que é um torneio que acontece lá no Ceará? O que é que eu sei dessa competição? Como é que eu vou colocar dinheiro? Então você precisa ir atrás de conhecimento, fazer um estudo, criar um Power Rank da competição. Eu já postei vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, sobre como criar Power Rank, como você estudar uma competição. Eu já trouxe vários guias de competições aqui e os guias que eu utilizo para realizar minhas apostas são exatamente aqueles que eu compartilho com vocês. Eu já fiz guia da série A, guia da série B e até hoje eu utilizo aqueles mesmos guias. Claro que fazendo alguns ajustes, eu vou fazendo todos esses ajustes necessários ao longo da competição para que eu possa chegar ao mais próximo da realidade. E assim, baseado nos meus Power Rank, baseado nas informações que eu recebo dos meus scouts, baseado nos jogos que eu já acompanhei e do conhecimento que eu tenho dos times, eu vou lá, faço minhas apostas e eu consegui pegar essa sequência de 10 greens seguidos no mercado asiático, não foi nas aberturas de mercado, no mercado asiático, eu consegui chegar a esse recorde, que é o meu recorde dentro das apostas esportivas. Isso, quando aconteceu lá no grupo dos quatro, tiveram várias pessoas que seguem outros tipsters e os mesmos falaram que nunca tinha visto isso antes acontecendo, né? Porque a gente sabe que é muito difícil você conseguir acumular muitas unidades no mercado asiático. E ainda mais, pegar uma sequência de 10 greens seguidos, 10 jogos seguidos, sem errar um único jogo. Logo, isso aconteceu aqui, ó, no período do dia 8 de setembro até o dia 14 de setembro. Então, foi basicamente uma semana fazendo apostas sem errar nenhuma aposta. E aí, o que acontece, né? Muita gente acaba perdendo o controle, acaba aumentando as unidades, acabam perdendo o controle emocional, se achando o melhor apostador do mundo e aí cai em um grande erro que é mudar o valor da stake. Então, é isso a dica que eu dou, né? Essa experiência que eu vivi aí nesse mês de setembro, acertando 10 apostas seguidas. Espero que vocês possam tirar isso como base, para que vocês possam melhorar nas apostas e também manter o controle emocional, saber que existem fases boas, que acontecem naturalmente, e existem fases ruins, que acontecem naturalmente também. Mas você pode potencializar os seus ganhos, se tornando especialista em mercados e em competições que você possa trabalhar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, para que eu possa ajudar você. E lembra de compartilhar esse vídeo com o seu amigo, que está sentindo dificuldades nas apostas esportivas. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho